Bem-vindos à volta, vamos jogar Franvids 13, estamos aqui em Eden e vamos seguir. Aqui não tem muito segredo, só tem um caminho e vai ter uma cena agora, não, não vai. Mas aí aqui vamos ter que desviar de vários inimigos, eu não quero enfrentar ninguém. Essa parte não tem baú fora o que eu peguei no final do vídeo anterior. Ah, vamos lá. Corre, isso. Os inimigos não são tão difíceis assim de esquivar. Beleza. Eles são meio lentos, esses aqui eles pulam, mas também sem problema. Maravilha. Esses, todos esses inimigos aí que tinham no caminho, eles dão muito trabalho para enfrentar. O que é que... O que é isso? O que é isso? Eu não gosto disso. Já está caindo? Poder ser. Talvez os orfãos estão tendo problemas de mantendo as coisas juntas com toda essa luta que está acontecendo. O clamor deste conflito arrega o Mestre. Onde? Sim? Nós vamos parar este ruckus rapidamente. Você pode desistir a carga da cavaliar? A carga da cavaliar? Filled com dignidade, eles vão matar os orfãos no nome da liberdade. O seu único recurso será que eles lhe entregam a morte, rapidamente e certamente. Não. Como você, eles ouvirão para a razão. Nós vamos ver sobre isso. Eu vou desistir a desistir de coco de cima do maior lugar em todos os Edens. Você também deveria ir para o coração do nosso grande capital. Os seus amados gostam de você. Vem, Lacy. Ficarei seu destino. Sua destino. Nós vamos decidir nosso próprio destino. Certo. Over Bartandilus' morto. Esses caras dão muito trabalho para enfrentar. Tem um cara que é ainda mais complicado. Que eu não tinha enfrentado até agora. E vamos dar um jeitinho nele. Este carinha aqui. Ok. Mas vai dar trabalho mesmo. Eu vou usar um pequeno truque. Vanill, Fang, Hope. Sabotur, Sabotur. E... Sinergist. Sabotur, Sentinela. Sentinela. Maravilha. De paradigmas é... É isso que eu tinha para fazer. Agora. Quero o Auto Race. Acho que está com a Light. Não. Então, cadê? Auto Race. Acho que... Sprint Shoes. Beleza. Mas não... Não na Light. No Vanill. De resto, era isso. Principalmente. E deixou. Vamos equipar isso aqui. Aqui, a única coisa que a gente vai precisar... Para Fang. Pode colocar... Growth Egg. Survivalous Catalog. É... Melhora de habilitação. Sprint Shoes. É... Diamond Armored. Com... É... Black Belt. Alguém está equipando Black Belt. Sim. E um Black Belt. O resto, realmente, não importa. Isso aqui não vai me... Ajudar... Tanto, assim. Mas... Enfim. Talvez... Me dê... Mais uma oportunidade. Tenho... Três TPs? É... Olha o quanto basta. Agora, vamos lá. Vou mostrar uma... Uma tentativa. Aí... Se não der certo, tem uma grande chance de não dar certo. Vamos lá. Invocação. Pode pular. Modo Gestalt. Pula. E já usa o... Gaiansal. Não é isso que me importa. O... Esse é da Mantóis. Quando você invoca o... O Idolo... O Idolo... E fica... A sua Mercê. É... Libra Scope. Aí no futuro, não vou precisar mais fazer isso. E Death. Aí uma coisa que eu não fiz com o... Melchou. É... Imperial aumenta... Dobra a chance de você... Acertar o Death. Ou seja, vai de... 1% para 2%. Ainda não é grande coisa. Mas enfim. Contra o... Melchou. Eu não consegui... Da Imperial. Mas aqui vai. Ainda não vou precisar tentar umas... Ah! Consegui de primeira. Maravilha. Platinum Ingot. Não é... A melhor recompensa dele. Mas... Já é alguma coisa. Maravilha. Então... Ah... Cadê o Platinum Ingot? Bom, deixa eu vender. Esse... É... Gold Nugget. Gold Dust. Só serve para vender. Aqui. Platinum Ingot. 150.000 Gil. Maravilha. O resto não vende. Ah! Se... Se... Incentive Ship também. É para vender. Credit Ship também. Maravilha. Esse aqui é o... Ah! Sim. Isso aqui também. Tudo que aparece... Can be sold for a Premium. Pode vender. 1 milhão. Parece bastante coisa. Mas... Na verdade não é tanto assim. Perfeito. Então deixa eu só... Refazer o grupo. Já... Já que o... Pessoal que eu... Não, vamos colocar o Snow como... O líder. Vanille. Acho que tá bom assim. Ravager comando. Ravager. 3 Ravagers. 3 Comandos. 1 Saboteur. Ravager comando. Magic. Eu acho que eu não vou precisar... Desse paradigma aqui. Delta Tech. Mas enfim. Assim tá bom. Agora vamos de... Conhecer Catalog. Growth Egg. Survivalist. Survivalist Catalog. É aqui. Coloca os dois Black Belts na Vanille. Não. Black Belt. Dammit Bangle. Não tô com... Muita originalidade pra... Fang. Então vamos só aumentar. HP. E força. Beleza. É... Tem uma importância pra ter matado... É... Essa tartaruga gigante. Agora. Eu poderia ter feito o mesmo truque em Grand Pulse. Mas... Optei por não. Mas já já eu explico... Por que é importante matar... Esse Adamantoise. Mas vamos lá. Esses caras aqui... Inimigo novo. Eu tô sem TP, né? Não. Tem um. Então beleza. Sankton Celebrant. Esse cara novo. Agora eu lembrei uma coisa que eu... Queria fazer com a Fang. Colocar Sprint Shoes e tudo mais nela. As mesmas coisas que eu faço com a Lightning. Só que... Não tô eficiente porque... A Fang não tem o... Axis Blade. Ou um equivalente. Ok. Vamos dar Stagger logo nesse cara. Pronto. Isso não foi assustador. Beleza. Ok. Esses caras aí é a mesma coisa. Aí vamos lá Pega este baú Se você não matou o Adamantoise Você não vai poder pegar o outro baú Porque aí o Adamantoise vai Aparecer aqui E vai estourar Esse piso de vidro Aí você perde um dos baús Aí se for o caso Pega o da esquerda que a recompensa é muito melhor Aí aqui nas laterais Além de um caminho mais seguro Temos baús Quer dizer, tem um baú aqui E um do outro lado Aí beleza, consegui de primeira Matar o Adamantoise Tem 1% de chance De você acertar Sem Império E 2% com E se você conseguir usar umas 8 vezes Por batalha Você vai precisar tentar umas 8 vezes Mas aqui foi de primeira Tem Tem uma maneira de matar o Adamantoise Nesse ponto do jogo Sem precisar usar o Death Mas Aí precisaria atualizar armas Acessórios Para além do que eu estou planejando fazer Então Preferi não Ok Agora vamos para cá Agora vamos para cá Não consegui driblar os caras Bom Vai no... Ah sim, eu esqueci de mudar os equipamentos da Feng Bom, primeiro mata o... Seguindo do Celebre E depois você vai para o... Arcade Não deixa assim o equipamento Porque senão eu teria que colocar a Feng como líder Ok Seguindo Vai ter aqui as batalhas tranquilas Aí daqui a pouco vai ter uma mais complicada Daqui a pouco Aqui não tem batalha Uma área segura Save point E vamos lá Vai ter um baú lá pra frente Aí depois vamos voltar Para uma área Perigosa Com um inimigo novo Ok, isso aqui é uma arma Pra... Vanille Que aumenta A força e magia Quando tem um Aliado Nocauteado Com zero de HP Eu não acho muito útil Porque O plano É que não tenha O seu personagem Não esteja morto Nenhum deles Né Mas Enfim Várias armas com habilidades Duvidosas Então este é o coração do cocoon É incrível É incrível É onde o Eden está Controlando todas as outras cocoon Falsi É também onde vamos encontrar Orphan A bateria que mantém o Eden O que? O que? O que? Onde você vai? O que é isso? Ok. Certo. Ah, certo. Certo. Bom dia. Bom dia. Bem, se é, eu não acho que nosso backup é feliz de nos ver. O que você acha que vai fazer? Diferente de outras batalhas contra o Zugernaut. ... Sim! Atenção! Podemos usar para a pilha! Além disso, essa é a ajuda. Pode salvar você! Pegue-se! Vamos lá! Vem cá! Melhor! Pegue-se! Fala na frente! Isso! Isso! Eu não estou gravando você! Muito apreciado! Tem uma ataque! 3 Disaster, vamos dar Stagger nele, antes dele tirar o debuff de preferência. É, não vai dar tempo. Uau, eu fui um pouquinho cedo pro Cerberus, talvez. É que eu queria dois pra lançar o cara, mas acho que vai dar tempo. É mais tempo batendo forte nele, mas poderia ser mais forte ainda se o Barra de Stagger tivesse mais elevado, mas acho que vai dar tempo. Tem mais um turno completo. Pronto, morreu. Eu não consegui 5 estrelas, mas como eu disse, não estava tão querendo isso. Se eu conseguir evitar a galera, melhor. Tô com pressa. Ah, não pegou. Ok, primeiro o Inquisitrix, depois os outros. Aqui eu posso ter que usar o da Auto Attack. Bom, dá Stagger nela. Usa Diverse. Não consigo matar só com 2 atacando. Isso, lança! Isso, lança! E vai demorar para lançar, porque... Ih, falhou ainda. Por cima. Bom, morreu. De todo modo. Vamos lá, dar Stagger nele. De novo vai demorar para lançar. Porque quando ele levou Stagger, o Feng estava no final do turno dela. E deu certo. Ok. Uma pequena cena. E vai aparecer o inimigo novo que eu estava mencionando. Outra equipe. Ok. O que eles estão indo? Sim. Sim. Todos eles? Só assim? Uma lembrança amigável. Nós estamos correndo em tempo de abertura. Ok. Ok. Não queremos que o mesmo aconteça com a gente. Beleza. Aí... Aqui tem um save point, mas... Também... Um baú. Power Glove. Esse aqui... É... O melhor equipamento... É... 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 Eu acho que vai ganhar um seu chefe para... Não para o chefe, mas para as batalhas antes dele. OK. Então vamos lá. Primeiro vou fazer algumas compras, eu acho que vou precisar de um pouquinho de Fenix Down, um pouquinho caro, mas enfim, umas 9 tá bom. Daqui a pouco a gente vai ganhar um desses aqui, mas vou comprar porque vamos precisar agora, Sherub Scrawl, protege contra a morte. Agora, aqui eu vou precisar de uma Dark Matter. E aqui, Perovis Kit. Beleza, gastei bastante dinheiro, mas enfim, vamos atualizar. Começar pelo Power Glove. Usar 21 desses Hellish Talon que acabamos de ganhar. A próxima atualização vai ganhar 200% de bônus. Eu vou de acelerador de partícula. Eu precisava de 58 mais ou menos, vou gastar um pouquinho a mais, mas é porque eu não tenho outra opção aqui e não chega onde eu quero também. Aqui muito menos. Então vamos lá. Gasta 6. Atualizou o máximo que pode a Power Glove. Usar Dark Matter. Beleza. Era isso que eu queria. Kaiser Knuckles. Você só consegue ver a atualização. Então, tá aqui. Consegui a Kaiser Knuckles. Agora, vamos atualizar o Sherub Down. Sherub Crawl. Aí, aqui eu não vou usar o Multiplicador de Experiência. Vamos apenas usar esses aqui até ir ganhando nível. Eu preciso de uns 3 mil e pouco, se não me engano. Vamos nível por nível. Preciso de 900. Não, preciso de 800. É, 800. Bom, 800. Beleza. Aí, usa pelo Vis Kit, sei lá das contas. Beleza. Ser of Crawl também, você só consegue dessa maneira. Ser of Crawl a gente vai ganhar daqui a pouco. Uma. De graça. Mas, enfim. Vou querer ter um desses agora. Equipar a líder com isso. Que será a Fang. Deixa a Kaiser Knuckles. Eu vou querer usar isso. Tira o Sprint Shoes. Não, tira o Aurora Scarf. Coloca... Ser of Crawl. Maravilha. E... Bom, paradigmas eu falo. Daqui a pouco. Esses aqui dá pra pegar desprevenido. E é o que eu vou fazer. Beleza, deu certo. Eu vou mostrar a próxima batalha. Que aí fica mais interessante. Esse aqui talvez não seja o melhor grupo pra enfrentar esses caras aqui. Mas... Já tá tudo certinho pro chefe. Porque, por exemplo, eu gostaria de ter um sabotador pra enfrentar esses caras. Aqui. Um turno com... Comando. Aí vamos dar... Stagger nesse car... Rápido. Vai gente. Stagger. Ele pode ser lançado. E... Esses Sacrifices podem causar vários status adversos. Que é bem chato. E... Podem usar uma magia que pode causar morte instantânea. Eu tô com uma proteção contra... Com a líder. Que é afim. Contra isso. Mas aí, meu. Vocês não vão atacar? Bom. Azar. Ok. Death. Tem um problema. O Death, mesmo que não mate... Não, Cerberus, não. Eu costumo colocar o Three Disaster como segundo paradigma. Mas, pro chefe em específico... Não vou fazer isso. Mas, cara... Pronto. Uma batalha até que tranquila. Eu já poderia usar... Poderia até usar o Cerberus. Você não precisa. Você vai morrer agora. Ok. Esses caras aqui... Dá pra... Driblar fácil. Lá em cima... Tem dois inimigos. Mas, são duas batalhas... Distintas. Se vira de costas? Acho que não. Então, vamos lá. Pra pegar o baú... Precisa enfrentar esses caras. Beleza. Enfrentei um. Vou ter que enfrentar o outro também. Beleza. Agora, calma. O chefe é vindo logo aqui. Mas, pega o baú. Pega o baú. Se não... Se você sair... Fugir dessa batalha... Os... Sork Files vão ressurgir. Então, você teria que enfrentar de novo. Bom... Eu vou começar com... Esse... É... Paradigma mesmo. Mas... Tira... Seraph Crawl. E coloca... Aurora Scarf. E o resto é isso. É... Diminuir dano. Black Belt Royal Armlet. Diminuir dano com Black Belt. E aumentar o HP... Do Hope. Que é muito baixo. Agora, deixa eu... Ver os paradigmas. É... Tá certinho. Vou começar com esse comando. Com esse... Paradigma. É... Aí, quando der Stagger... Mudo pro Cerberus. Aí, depois do Stagger... Protection. Beleza. Tudo certinho. Vai ter uma cena... E depois... Batalha. Ah... Parece que ninguém tinha escutado. Ah... Ah... Ele realmente quer nos mortos! A gente quer nos mortos! Ele pode ser lançado! Out! Lança, lança, lança! Ele é resistente a isso, infelizmente. Aí foi! Ok, fica nesse paradigma aí... por um bom tempo. Agora... Isso vai ser rápido! Isso vai ser rápido! A Light não é a melhor médica do mundo Ela vai ter que servir Ok, aí esse cara é cheio de truques Agora já estou com Sim, já estou com coisa mais do que o suficiente Agora vamos para o ataque Vamos dar Stagger nele o quanto antes e repetir A estratégia Que eu usei Aguenta aí, pessoal Aguenta aí Se eu precisar uso o Renew Bate um pouco Cerberus Raio Indie Maravilha Agora Combat Clinic Ele vai começar pela ação Não, não, não Não precisa usar Challenge Usa Mad Guard Porque esse ataque aí do ataque retaliatório É aleatório Então não adianta usar Challenge Moucura, galera Ele já entrou numa nova fase, é isso? Sim, acho que agora podemos ir Acabou o ataque retaliatório Ele recuperou todo o HP Mas agora está com o Deep Protect e o Deep Shell Ah, vamos, vamos, vamos Quase no Stagger Já muda para a lenda de sua sorte Maravilha Agora repete a mesma coisa Céberus High Wing Combat Clinic Moda Aniquilação Med Guard Aí ele vai Bater bem forte agora Por um tempo Então vamos proteger Vamos curar Até ele parar com isso aí É pra coroar Tem esse Super Ataque E aí parou, né? Vamos cura rápido, gente Pronto, agora vamos Red Vestido Red Vestido Out Out Relentless Assault É, vai tirar o... Bom, vai um turno de... Relentless Assault Acabou os... Acabou os debuffs, então calma Renova pelo menos O... 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 Agora vamos lá Eu... Vou um pouquinho sem pressa Não 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 Mas eu acho que eu já estou causando o dano máximo, então chegando em 500 já muda para o Cerberus, para que o ataque normal cause mais dano. Não preciso focar tanto assim no High Wind, dá tempo de um turno completo, aí ele vai morrer antes. Deixa o High Wind pronto. Morreu antes. Maravilha. Seis minutos de onze, perfeito. Rosh, está terminado. Um dos meus soldados. Eu entendo. Por que você está fazendo isso, Rosh? Eu quero dizer, você não conseguiu? Não é suficiente. Certo. Com ordens de Falsi. Eu estou organizando o suicídio massivo. Tudo para responder as preocupações de uma população panificada. Para a população. Para a população que realmente dependem do Falsi. Foi a única solução que eu poderia oferecer. Mesmo se essa solução fosse uma falha. Então... você sabia que os Falsi usavam? Eu acredito que os Falsi era melhor para o presente e futuro. Mas... Parece que... Eu não me julgo. Eu não me julgo. Eu me julgo. Eu vou acertar. Então... você vai deixar tudo ir para a morte? É isso? Você está certo. Uma coisa resta. Esse é... Esse é o Diretor Psicom-Rosh. Atenção, todos os Diretos Psicom e Guardiã-Corpos. Nós precisamos fazer o Segundo Psicom-Rosh. Respira. Escutindo o Segundo Psicom-Rosh. Eu repito. Segundowick. Todos os Diretos devem fazer os esforços em evacuar a população de todos. Eu não vou colocar o diretor sobre o plano absoluto. Você é liberado. Para fazer a escolha. Rosh! Go! Você está aqui para salvar Cocoon, não é? Ou foi isso que foi uma farce também? Stay vivo. Vamos ver você quando está terminando. Eu vou confiar em sua humanidade, Lissi. O fato de Cocoon está em suas mãos. Esse é meu final. O final que eu escolhi. Hum. Ok. Então esse Rosh que a gente mal conhecia, já era. Perfeito, vou ficar por aqui no próximo vídeo, vamos para o 13º capítulo do jogo. Então, obrigado por assistir e até a próxima.